O que é que você está rindo? Eu não ganhei isso. Ah, por que você não ganhou? Você não é fortão? Ih, que cara é esse? Ei, Turbinaldinho, você está pra baixo. Você está assim pro alto, tão pra cima. O que está pegando, ei? Conta pra gente. Ah, não está pegando. Não consigo mais subir e descer. Desse jeito, quem é que vai brincar comigo? Ah, tadinho, gente. Vamos procurar ajuda? Aí, galera, o T.S. achou alguma coisa. É um menino. Ele está vindo. E agora? Já sei quem pode ajudar. Pô, calma aí, amigão. Ih, gente, isso aí não é coelho do seu coração? É, ele mesmo. Mas peraí, cadê aquele tamborzinho dele? Pô, mas elas são novinhas e eu acabei de trocar. Olha, segura os meus cálculos. Uma dessas não pode durar até 10 meses mais que uma dessas aí. Viu só? Podia ter economizado, né, Japa? É verdade. Só na caixa. É verdade. Ai, Loto. Como ele é fofinho, gente. E rosa. Ai, eu amo rosa. Ahhhh. Eu vou procurar. Ahhhh. E aí. Obrigado.